É, meus caros, já não adiantava o Amazon Prime, que eu já falei muito nesse canal, agora é o Amazon Music. Simplesmente vai bater o Spotify de vez. Mas calma que nesse vídeo eu vou fazer um comparativo e mostrar lado a lado pra vocês esse Amazon Music ULimited junto ao Spotify, né? Até mesmo porque eu já usei os dois. Cara, mas na verdade é absurdo. São dois reais. Muitas pessoas não são universitárias e não tem como pagar, né? Mesmo assim, você pagaria oito reais no plano universitário do Spotify, mas a maioria das pessoas, pelo que eu já vi, pagam 16 reais do plano normal. 16 reais. É praticamente, ó, se você dividir 16 por 2, é oito vezes mais caro do que esse do Amazon Music. E eu vou explicar detalhadamente pra vocês, a Amazon simplesmente enlouqueceu. Já não bastava lançar um monte de promoção? Inclusive, ó, ó, dica de amigo do Gesso aqui. A gente tá divulgando muitas promoções e eu vejo em vários sites o que está bombando é americanas.com, não vou mentir e tal, nem sou tão parceiro da Americanas, mas eu vou ser bem sincero, americanas.com e a Amazon. Eu juro pra vocês, cara, até a Amazon tá com mais promoções interessantes do que a Americanas, porque eles estão trabalhando com essa ideia do Amazon Prime, né? Que é um plano que te dá vários benefícios, inclusive é a opção de ter o frete grátis em vários produtos. Então, cara, se você não assina o Amazon Prime, assina. Inclusive, se você paga o plano do Amazon Prime, né? Muita gente do canal que paga, que é R$9,90 por mês. E, inclusive, assim, né? Se você não paga ainda, assina. São 30 dias grátis. Sei lá, você passa a Black Friday. Se você gostar, continua. Se não gostar, já cancela e nem vai pagar nada. E vai ter usado na Black Friday, porque as promoções são incríveis. Mas se você já é assinante do Amazon Prime, vão cobrar apenas R$2,00, cara. R$1,99 pra você assinar o plano ilimitado de músicas, com mais de, sei lá, 50 milhões de opções de músicas, igual o Spotify, no Amazon Music Unlimited. E eu vou mostrar esse vídeo pra vocês, lado a lado, aqui nos meus smartphones, o Spotify e o Amazon Music, beleza? Se liga aí, bora lá, vou comentar com vocês. E aí, galera, prazer, eu sou o Gesso. E a gente já fez muito vídeo sobre o Amazon Prime. Aí, muita gente tava me comentando o seguinte, daqui é um plano, né, que dá vários benefícios. Só o fato de você ter frete grátis e ter o Prime Video disponível já paga muito bem esses R$9,90. Eu uso todo santo dia o Amazon Prime Video. E agora, depois dessa promoção que a Amazon lançou, tá? Do Amazon Music, que você paga R$2,00 e tem o plano ilimitado de músicas. Você pode baixar quantas músicas quiser. Você pode escutar muitas músicas. Eu já fiz uma pesquisa e praticamente todas as músicas que eu tenho no Spotify tem no Amazon Music, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo a funcionalidade, né? Você tem muita diferença. E é absurdo, porque o plano do Spotify é oito vezes mais caro. E o Amazon Music tá R$2,00, velho. Cara, a Amazon vai mandar em tudo agora. Mas vamos lá, deixa o like do vídeo, inscreva-se no canal que você gerou. Eu vou deixar na descrição, ó, principalmente o Amazon Prime, tá? Pra você assinar e ter frete grátis e você vai gostar. Assina aí, pelo menos pra passar a Black Friday, que você vai se ajudar muito, tá? Não tô mentindo. Muita gente tá assinando e tá gostando das promoções. Inclusive, segue o nosso canal de divulgação. E também, claro, eu vou deixar o link pra você assinar o plano de R$1,99 do Amazon Music pra você testar aí, cara. R$2,00 pra você testar, tá bom? E muita gente não tem Spotify por isso, tá? Porque acha caro e não paga. Então paga esses R$2,00 do Amazon Music aqui pra você ver se você gosta. E o legal, cara, assim, o legal que eu acho da Amazon, eles são bem honestos, cara. Se você quiser cancelar, é só você entrar nas configurações e vai ter a opção de cancelar a assinatura ou dentro da própria Play Store, né? Eles são muito honestos quanto a isso. Eu lembro que eu já entrei, tá? Em uma assinatura aí do Globo Play, que é um serviço de streaming. Meu amigo, pra eu sair, eu tive que bloquear o cartão, tive que entrar em contato com eles. Foi um maior B.O. Pra você que eu não recomendo esse Globo Play pra ninguém. Mas enfim, isso é assunto pra outro vídeo. Vou deixar os links pra você ver, tá? Do Amazon Prime, pra você assinar. E caso você já seja assinante do Amazon Prime, ou se você não for, teste o Amazon Music que você vai gostar por apenas R$2,00. Mas é bom, olha lá. Antes de mais nada, vamos mostrar aqui pra vocês lado a lado. Ó, aqui no meu Zenfone, eu tenho o serviço do Spotify. Olha lá. Abri o Spotify, beleza. E aqui no iPhone, eu já tenho o serviço do Amazon Music. Olha lá, Amazon Music, bem aqui, bonitinho. E vou colocar pra vocês lado a lado, pra vocês virem as diferenças. Sabe o que é mais doido disso? É que a Amazon, ela trabalha muito bem, da forma mais inteligente possível nos seus aplicativos. E aqui no Amazon Music, você interage com ninguém nada, ninguém menos, que é a Alexa. Ó, já apareceu aqui, ó. E ela vai esperar você expedir uma música pra ela trocar. Pra ela tocar. Eu não vou colocar, né, é óbvio. Mas eu já testei, porque... Por que que você não vai colocar? Com medo do YouTube me dar um strike, velho. Porque você não posso colocar músicas que tem direitos aqui, tá? Mas aqui, cara, é o mesmo... A mesma qualidade, tá? A galera pergunta, ah, e a qualidade? Cara, é a mesma. Não tem a mínima diferença. É a mesma qualidade, não se preocupe. Mas vamos lá, ó. Tô aqui na minha aba principal. E se eu falar o seguinte aqui, Alexa. E agora vai ativar a minha Alexa ali. Deixa eu desativar a minha Alexa do Echo Show. Inclusive, cara, o Echo Show é legal isso. Porque a Alexa, né, ela trabalha de modo geral. Então ela consegue interagir no meu... Não tenho certeza. Sim, eu tenho certeza. Você interage com ela no Echo Show, interage com ela no aplicativo. Eu vou desligar aqui, peraí. Deixa a Alexa bugando aqui o vídeo, né, eu acho. Pronto, eu vou pedir aqui, ó. Pra ela tocar alguma música interessante, sei lá. Alexa, ouvir músicas anos 90. Ó, e é bem rápido. Pedir, ela já vai processar aqui. Ela recomenda uma estação que talvez eu goste. Já começa a tocar, ó. Vou diminuir, porque eu tenho medo. Eu vou pegar e vou colocar a mesma música aqui no Spotify. Ó, eu vou reproduzir a mesma música, ó. Submarine, dos Beatles, né. E olha aqui a interface, ó. Pra vocês terem uma noção como é que funciona. No Amazon Music, tem músicas no Spotify que a gente consegue visualizar a letra, né. E tem músicas no Amazon Music que eu consigo visualizar a letra. Aqui nos dois, por ironia do destino. Não tá aparecendo em nenhum. Mas, por exemplo, se eu jogar uma música aqui aleatória, Alexa, ouvir Elvis Presley. Tocando as músicas de Elvis Presley em modo aleatório no Amazon Music. Vou abaixar aqui que eu não quero levar um strike não, né. Mas, ó lá, ó. Essa música aqui do Elvis Presley já tem letra, ó. Você sobe aqui, inclusive no Google também. Ah, e o Spotify também dá pra fazer isso. Pra você que não sabe, ó. Só eu falar aqui OK Google. Ou então eu toco e seguro no meu botão aqui, ó. Tocar Elvis Presley no Spotify. Ó, já abriu aqui meu Spotify. Vai tocar Elvis Presley. Tem uns bugs, né. Porque não é o aplicativo que é independente. Ele depende do Google, né. Então, às vezes é bom fechar. Deixa eu ver se funciona agora. É. Arregou no vídeo. Ó, coloquei a mesma música pra tocar. E aqui, ó. É óbvio, o Spotify também tem suas vantagens. Aqui no Spotify a gente tem uma leve animação, ó. Ó, do disco do cantor, tá. Do Elvis Presley, inclusive. Recomendo. Você conhece. É meio óbvio isso. E aqui eu não tenho a opção de escolher pra letra da música ficar passando, né. Se eu não me engano, não tem como colocar isso aqui, véi. Mas tem uma animação dessa, é muito legal. Já no Amazon Music eu não tenho a opção. Só tenho a opção de ver a letra e não tenho uma animação dessa aqui no Spotify. Porque é óbvio, o Spotify é maior, cara. O Spotify ele é mais famoso. Então é meio óbvio que ele vai ser mais compatível com essa questão. Algumas músicas, mas é bem difícil, cara. Alguma música, algumas músicas vão ter no Spotify e não vão ter no Amazon Music. Mas é muito difícil. É só uma música bem específica. Sai uma música, lançou, já tá disponível no Spotify, já tá disponível no Amazon Music. Isso que é interessante. E detalhe, tá. Por R$2,00, meu amigo. R$2,00, no caso, são R$2,00 durante 4 meses, depois você paga o plano normal. Mas se você quiser testar os 4 meses, beleza. Depois você pode assinar um plano mais conjunto, né. Eu vou deixar aqui a lista de planos na descrição pra você ver que são sim mais baratas que é a do Spotify. Mas olha lá. Eu vou desligar o meu Wi-Fi e meus dados aqui do iPhone. E vou colocar em algumas músicas que eu baixei aqui, tá. Ó, eu vou vir aqui e baixei. Eu vim aqui nas minhas playlists, ó. Tem tudo arrumadinho aqui no Spotify. E ó, eu vou vir nas playlists do Gesso e vai ter aqui algumas músicas que eu baixei, ó. Já tá funcionando. Não tô com nada ligado. Já tá aí funcionando as músicas. Ó, ó. Eu deixei só um trechinho pra não dar treta aí. E me der a estraga no YouTube. Mas tá funcionando as duas músicas que vocês estão vendo que tá rodando, ó. De boa. Ó, tranquilo. E se eu colocar em alguma outra música, é óbvio que não vai rodar, ó. Porque eu não tenho internet, ó. Então tá funcionando. Por R$2,00 você tem um serviço de música. R$2,00, meu amigo. Você tem a noção disso? Você não pode nem assinar Amazon Prime. Se quiser testar o Amazon Music por 4 meses, você só paga R$2,00 por cada mês. Então, no total, 4 meses serão o quê, meu amigo? Serão R$8,00. R$8,00 você paga no plano universitário. Só serve pra quem faz faculdade. Plano universitário durante um mês. Se for 4 meses, você vai pagar o quê? 4 vezes 8. Vai dar 32. Não? É 32? Vai dar R$32,00. Ou seja, cara, bem mais caro. E o legal disso tudo é a integração com a Alexa. Você tá aqui de boa e tal. Ó, já até me respondeu aqui. Você tá aqui de boa e tal. Alexa, tocar playlist cantando no chuveiro. A playlist cantando no chuveiro no Amazon Music. É, já chega. Não vai dar treta aqui. Mas, enfim. A Alexa, ela interage muito bem. Qualquer coisa que a gente falar, a Alexa, ela já escuta. Será que funciona com a tela desligada? Vamos ver. Vamos ver aqui. Pausei a música. Alexa, passar música. Alexa. É, já não funciona. Tem que estar ativada a tela aqui, ó. Então tá aqui de boa e tal. Alexa, passar música. Eu acredito que dá pra configurar, tá? Tem um aplicativo da Alexa aqui instalado. E tem um aplicativo aqui da Alexa tanto na App Store como na Google Play, cara. E o legal desse aplicativo é que você interage com ela justamente pra isso. Se eu não me engano, dá até pra ativar pra ela fazer os comandos com a tela apagada, tá? Inclusive, o Google, tá? Se você usar mais o Google, você pode também usar ele pra fazer os comandos pra abrir a Alexa pra abrir o Amazon Music. Por exemplo, tô aqui no Google, ó. Só que o Google tá muito bugado pra reproduzir o Spotify e essas músicas, ó. Ouvir The Beatles no Amazon Music. Ele reconhece o aplicativo, ó. Quando eu clico em abrir, aí eu não sei se ele vai abrir a playlist. Vamos ver. É, tá muito bugado. Vocês viram que bugou no Spotify? Bugou agora no Amazon Music. Enfim, a Alexa, ela tá bem mais funcional pra você fazer esse tipo de trabalho, né? Você fala, Alexa, passar música. Cara, é instantâneo, velho. É muito bem feito. Agora o legal era se a gente conseguisse fazer isso com a tela apagada. Depois vamos entrar mais a fundo nisso, vamos fazer um vídeo. Enfim, só estou aqui pra falar pra vocês também. A respeito de ninguém, nada. Ninguém me esquece das promoções que estão tendo na Amazon, tá? Vou deixar aqui na descrição todas. Informática, cozinha, mesa, banho. Tem geladeira, meu amigo. Tem televisor, tem tudo. Eu já vi muita promoção boa. Então dá uma olhada na descrição aqui, beleza? E se inscreva no canal Caça de Novo e siga a gente nos nossos canais de divulgação. E siga a gente no YouTube aí, se inscreva. Acho que a gente chegou nos 500 subscritos. Se não tiver chegado, vai chegar. Já agradeço você que acompanha a gente. E compartilha o vídeo pra geral ver o Spotify. Será que deu ruim? Enfim, vamos lá e esperar o que mais tem a dar nesta internet do Brasil. Um forte abraço, até a próxima. Adeus e tchau.